O que? O que esse menino tá fazendo aí? O que que tu tá fazendo? Te deixaram aí, meu paixão. Olha aqui, ó. Aqui, perto da minha casa, ó. Hoje de manhã, meu marido passou a trabalhar e agora me mandou uma mensagem que disse que viu o cachorrinho aqui, ó, com paninho, dormindo na beira do asfalto. Ó, trouxe água e comida, ó, já foi comer. Só que ele é um pouco brabo, ele não se deixa, por enquanto, pegar, né? Eu já vou pegar e fazer o contato com o departamento animal, tá um pouco magro ali, ó. Mas bem na beirinha do asfalto, ó. Na beirinha. E aí A CIDADE NO BRASIL